Vai, vai mesmo Sai de vez do meu caminho Dê outro seu carinho Me abandone, por favor Ai, que dor Você machucou meu peito Não tem mais o direito de zombar Do meu amor Vai ou não vai? Meu bem Esse teu corpo parece Do jeito que ele me aquece Um amendoim torradinho E a gente Nesses teus braços Esquece Do ponteirinho Que desce só Para impedir teu carinho Eu sinto uma vontade louca De gritar pela rua Que eu Já colei minha boca Na boca Que é tua E de gritar ao teu ouvido Lá dentro bem fundo Que não existe no mundo Um amor mais profundo Que o amor bem vagabundo Que vem lá do meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Esse teu corpo parece Do jeito que ele me aquece Um amendoim torradinho Eu sinto uma vontade louca De gritar pela rua Que eu Que eu Já colei Meu bem Meu bem Meu bem Esse teu corpo parece Do jeito que ele me aquece Um amendoim torradinho Que eu Que eu Que eu Que eu Que eu Planeo Que eu